Por que a votação do Marco Civil afeta todos os usuários de internet no Brasil? O Marco Civil é um projeto de lei que foi elaborado por um longo processo de consultas públicas, online e offline, para garantir direitos aos usuários de internet no Brasil. Mas agora que o texto chegou no Congresso Nacional, agentes com maior poder de influência, tais como os representantes das telecoms e da indústria de conteúdo, interessados apenas em seus negócios, têm pressionado para eliminar a garantia desses direitos, entre eles, o de assegurar a neutralidade da rede. A neutralidade de rede é um princípio que garante a não discriminação de toda a diversidade de conteúdo que trafega na internet, seja pacotes de vídeo, de som, fotos. Se ela não for garantida, os provedores de internet podem privilegiar o tráfego de informação e dar preferência para os dados que melhor beneficiarem esse modelo de negócio. Por exemplo, se o seu vizinho assina um provedor que, por não ter que respeitar a neutralidade, tem um acordo com o Google, o YouTube dele vai carregar muito mais rápido que o seu, que não tem esse acordo, mas pode ter outros, para outros serviços. O seu Skype pode ser melhor que o dele, por exemplo. Pior ainda, o valor que pagamos hoje para acessar toda a diversidade da internet pode valer apenas para um acesso restrito, porque, sem a garantia da neutralidade da rede, os provedores podem segmentar toda a web, vendendo esse acesso em vários modelos de planos de assinatura, um pacote para redes sociais, outro bem mais caro para ver filmes e etc. A navegação por toda a rede mundial passaria a funcionar como uma TV a cabo, cuja diversidade de acesso depende do bolso do consumidor. O marco civil, como chegou no Congresso Nacional, corresponde à vontade dos usuários da rede e garante a neutralidade. Mas pressões das grandes empresas tendem a distorcer o texto e prejudicar aqueles que têm menos poder de influência. Nós, os usuários. Pressione os deputados para votarem no marco civil assim como ele foi proposto por todos nós. Um primeiro passo pode ser assinando a petição. Se a gente não ficar atento, é isso que vai acontecer. E a internet que temos hoje nunca mais será a mesma. A internet que temos hoje nunca mais será a mesma.